Chama, o treino é que eu tão quer, que eu deixo pra ele parar Melhor quando eu tô no fogo, quando você vai se queimar Mais quente que o sol, se prepara pra ver Chegou sua derrota, eu dei pra onde correr Liga pros bombeiros, pra pagar se fogarem Igual o Funkão, tô entrando que só Acha a palpa esquentar Vem o Gargis, eu vou te derrotar